Bom, eu acho que essa parceria da Azul com a Riachuelo é uma coisa muito positiva, muito legal. Nos dias de hoje, algumas coisas mudaram em termos de luxo e uma coisa que virou luxo é a democratização da moda. Então, a roupa da Azul era uma roupa que antigamente só era voltada para uma determinada classe. E é muito legal isso, ter a roupa da Azul em outras classes. Isso se chama democratização da moda. E é muito legal saber que outras pessoas que não tinham acesso a essa roupa vão ter acesso agora.